Me diz se você recebeu esse e-mail Já quer contar tudo pra todo mundo Já quer matar o povo de inveja É tudo uma farsa Porque eu mesmo não recebi nada Eu também Nem me inscrevi E se tivesse me inscrito também não ia estar falando pra ninguém Não lhe interessa Começaram as seleções do novo BBB E você já está com a sua rodela suando Isso se você se inscreveu e respondeu o questionário tudo direitinho E tá com um pingo de esperança De entrar na casa mais vigiada do Brasil E pra quem não recebeu esse e-mail O próximo passo é ficar ligado lá no e-mail Porque é por lá que o time do BBB vai entrar em contato com você E se você demorar a responder esse e-mail Pode deixar pra lá que a sua vaga já vai ser ocupada Como você é burro Vou abrir aqui o notebook pra comentar um pouco com vocês sobre esse e-mail Primeiro vamos ver aqui o que tem escrito nesse e-mail Deixa eu olhar aqui que eu tô meio cego Esse e-mail aqui foi enviado por uma pessoa Nossa senhora Que eu não posso dizer o nome claramente Ela entrou em contato comigo lá pelo direct do Instagram e me enviou esse troco Doida né? Porque se eu tivesse recebido um e-mail desse jamais eu iria enviar pra ninguém Muito menos comentar que recebi Porque uma vez que eu recebi um e-mail Tinha lá dizendo que tudo era sigilo Tem que tomar muito cuidado aqui Vai eu tá mandando um e-mail pros outros Olá, não sei quem Parabéns, você foi selecionado para uma entrevista virtual com a produção do BBB Mas... Por favor, clique... Olha, por favor, nem sempre o pessoal da produção fala isso, né? Ah, é? Por favor, clique no link a seguir para confirmar sua presença Bom, há alguns anos atrás quando eu recebi o meu e-mail Tinha pedindo que eu respondesse Confirmando minha presença com urgência Porque senão eu ia perder a vaga, né? Porque se eu não confirmar vem alguém no lugar e tá Então é melhor você olhar logo o seu e-mail Porque se de repente tiver isso aí há dois dias Você já perdeu sua vaga É verdade Quer dizer, às vezes não Se for no Instagram, o pessoal lá tem que ter selo de verificação As redes sociais que entraram em contato com você Você tem que ver lá que você tem um selo de verificação Pra você não estar sendo enganado por aí Após a confirmação, você receberá um novo e-mail com mais informações E se quiser compartilhar essas informações, estamos aqui para receber Mas eu digo uma coisa pra vocês Não entrem em contato com ninguém Não contem pra vocês Eu não entendi o que ele falou Não contem pra vocês as informações que vocês receberam Até porque é a oportunidade da vida de vocês, né? Vocês vão entregar essa oportunidade na mão de qualquer pessoa Mas se quiser entregar na minha, tá salvo, viu? Porque eu sou uma pessoa muito boa E curiosa Fofoqueiro Mas eu preservo a identidade física, a integridade mental E isso daí das pessoas E agora deixa eu ler um pouco aqui o e-mail que eu recebi É... Da equipe Eu não vou mostrar Porque foi eu que recebi E tinha falando que era sigiloso Então, não importa quanto tempo faz Importa que tá aqui Você foi selecionada pra entrevista com a produção Leia com atenção as orientações abaixo Fique atento Após a confirmação da sua presença Você receberá uma nova mensagem com o local da entrevista E uma senha que deverá ser apresentada no dia e horário agendado Essa é uma convocação individual E intransferível Você deve manter sigilo sobre as informações aqui contidas O não comparecimento na data No horário previamente agendado Você... Para você Incorre na desclassificação automática Para a nova... Não presta Perdeu essa, meu filho É só pular de um prédio Brincadeira Mas se quiser pular Tô brincando E se você ainda não recebeu o e-mail Só tem duas respostas para isso Ou você não foi selecionado Ou você ainda não recebeu o e-mail E você vai ficar esperando Agora só um suquinho de revoltrio pra você Brincadeira Não se auto-medique Foca na sua vida Foca no seu trabalho E vai viver Procurar suas melhoras E para de ficar encanado com essa causa do Big Brother Não! Igual a mim Mentira E se você quiser mandar o seu vídeo de inscrição Pra gente analisar aqui no canal Manda lá pelo Instagram Pelo arroba Space Queiroz E você vai ser muito bem recebido E a gente vai comentar aqui E a gente pode falar mal da sua inscrição também Não, tô brincando Acabei cortando metade das coisas que eu ia falar aqui Porque é sigiloso Então realmente eu não posso falar Então já vai deixando o like Comenta bastante aqui E até o próximo vídeo Brasil para as garras